Olá, tudo bem? Eu estou aqui diretamente do site do Gotavita. Antes de fazer o seu pedido, primeiramente, escute as informações para você não trazer risco à sua saúde, porque tem pessoas que estão usando de má fé, como o produto está sendo bem aceito no mercado, é campeão de venda, está ajudando milhares de pessoas. Há indícios de falsificações. O produto está sendo vendido na Shopee, no Mercado Livre, na Shoptime e também nas americanas. Mas a nossa recomendação é que você não compre, porque os produtos vendidos lá são falsificados. Eu vou deixar aqui abaixo, na descrição do vídeo, o link do site oficial, para você poder comprar o Gotavita original e receber no conforto da sua casa. E você vai ter a garantia que a fórmula te promete. Eu estou aqui no site para tirar suas dúvidas. Olha, o Gotavita é aprovado na Anvisa? Este produto é composto por ingredientes naturais e aprovado pela Anvisa. É dispensado de resisto, pois é avaliado como 100% seguro para o consumo da população, garantindo sua eficácia e qualidade. Qual o prazo de entrega do Gotavita? O prazo médio de entrega do Gotavita é de 7 dias úteis para o Sul e Sudeste. Para as demais regiões do país, o prazo de entrega é de 10 dias úteis. Normalmente, entregue antes. O prazo começa após a confirmação do seu pagamento, pela administradora do seu cartão de crédito, ou após a confirmação do pagamento do boleto. Tem contraindicação? Sim. Lactantes e gestantes não podem fazer o uso do Gotavita. Como usar o Gotavita? Você deve pingar 20 gotas do Gotavita embaixo da língua, pela manhã, sem necessidade de estar em jejum. Não dissolva em água ou qualquer outra substância. Eu estou aqui no site oficial para te mostrar as ofertas, responder as suas perguntas. Olha, escolha a melhor opção para você. Temos aqui várias ofertas. Se você quer experimentar o produto, você pode comprar aqui um frasco. que está em uma oferta especial, ele vai sair apenas por R$ 127,00. Eu vou deixar o link aqui abaixo, na descrição do vídeo, para você poder ver as ofertas e escolher o melhor kit para você. Nós recomendamos o tratamento, pelo mínimo, de 3 meses. Porque um frasco dá para um mês, certo? Esse aqui, você vai ter 50% de desconto e vai usar durante 3 meses, que você vai ter o melhor resultado. Se você quer dividir com alguém, dá para alguém que tem sintomas da diabetes, algum familiar seu, algum parente, você pode comprar esse aqui, que você vai ter o melhor desconto. São kits para 10 meses de tratamento. Você pode dividir no cartão e aqui são 10 kits, 10 frascos para você poder fazer o pedido. E vai dar para você usar por mais tempo. Você pode até dividir com outra pessoa essa aquisição. Pessoal, esse é o recado, a explicação. Aqui eu mostrei para você como usar o produto, se é liberado na Anvisa, se é seguro. Tome cuidado para você não comprar fora do site oficial, como Mercado Livre, Shopee, Shoptime, Americanos. Porque os produtos vendidos nesse site, não são original. O site oficial, estou deixando abaixo, na descrição do vídeo. E também o link no primeiro comentário fixado. Para poder ajudar vocês a comprar o produto original. Eu espero ter lhe ajudado. Um forte abraço. Fico com Deus. Fico com Deus. Amém. Fico com Deus.